E a quinta vantagem é controle da tua construção. Controle, gente, coloque aqui de material e de custo. Porque você contrata um pacote chamado estrutura metálica e muito daquilo que faz as pessoas acharem que a estrutura metálica sai mais caro é porque ela enxerga esse número do pacote da estrutura metálica que engloba. A estrutura da obra, a cobertura muitas vezes, a escada muitas vezes, a estrutura da laje muitas vezes. Todo esse pacotão ficou X reais, meu Deus! Caro, mas não é, porque ele é um pacote fechado. Qual que é a vantagem disso? Por exemplo, na obra do Sobrado no Litoral. A gente fechou aquela obra, se eu não me engano, com a equipe de metálica, sei lá, no outubro. A gente executou a obra no março e o preço não subiu. Teve inflação? Teve, mas era um preço narrado, contrato fechado, entendeu? Você comprou aquele produto naquele preço, naquela data. Eles estão executando, estão montando, estão fabricando, não trouxer ainda pra obra. Não faz mal? O valor já foi amarrado. Então isso é controle de obra. Sem falar que você enxerga o tamanho das paredes, o que também tem que dar controle desses outros materiais que você vai usar. Controle do tempo de obra, né? Tudo isso é uma grande vantagem quando você enxerga o todo da obra. Você consegue controlar cada etapa, por menor que seja, por mais simples que pareça. É na soma dos pequenos descontroles delas que a tua obra acaba saindo totalmente do controle. Você ouvindo coisas que não são raras. As pessoas dizerem que era pra obra custar 200 mil e a obra acabou custando 400 mil, 500 mil. Ou seja, a obra acabou custando mais do que o dobro do que você imaginava.